Olha, gente, antes de desmontar o meu pisca-pisca, eu quero mostrar para vocês que eu fiz o contorno da casa. Eu coloquei aqui nesse muro aqui, que vai até na parte da porta da frente, na porta de entrada da casa. Aí, como eu vou tirar, eu queria mostrar para vocês que ficou bem legal, olha. Ele vai contornando toda a casa na porta e ainda enrolei aqui nessa planta, porque era um fio muito grande. Aí eu enrolei aqui na planta para dar mais um ar de Natal também. Essas duas plantas aqui, elas são típicas do Natal desse período. Como é que é o nome? Estrela de Natal. A estrela de Natal e ela só sobrevive nessa época. Daqui a pouco, ela vai murchar e é só mesmo nesse período aqui de dezembro. E aí, quando chega em janeiro e acabou o Natal, ela também já começa a morrer. Não sobrevive depois. E aqui eu tinha colocado também esse Merry Christmas com esse... Como é que é o nome disso aqui, meu Deus? Ai, esqueci. Depois eu lembro o nome e falo para vocês, gente. Me deu um branco. Olha, gente, chegou o dia de desmontar a árvore. Ela durou bastante, porque é uma árvore natural. E olha como ela está ficando, gente. Está caindo tudo. Até a bolinha já está ali no chão, porque ela riou até lá embaixo. Não aguentou o peso, porque as folhas já estão murchando. E eu já decidi que o ano que vem eu não vou usar uma árvore natural, porque passa umas três semanas no máximo e ela fica assim. E aí, agora a gente vai começar a desmontar. Porque hoje é dia 6 de janeiro. Vou tirar, então, as bolinhas para depois cortar. A gente vai ter que cortar os galhos, porque ela é muito pesada. Ela deu bastante trabalho para poder entrar. Então, a gente vai depois cortar os galhos para tirar ela com menos peso, né, gente? Porque pesa bastante. Talvez a gente vai cortar para poder ela não pesar tanto. Parece que foi ontem que eu estava aqui montando essa árvore. E agora chegou o dia de desmontar. Você trocou durante a varinha? É, ali. Não, não, ali. Tem que ser os menores. Gente, a minha árvore... Nossa, que dó, gente. Olha. Chegava até quase no teto. Agora a gente tirou todas aquelas folhas que também já estavam tudo seco. para ver se fica mais fácil de levar para fora, né? Com menos galho. Talvez a gente consiga não ter tanto trabalho como foi colocar aqui dentro. E aqui eu coloquei as bolas. Comprei essa caixa aqui. Estava em promoção. Estava R$ 9,90. R$ 9,90. E aí dá para poder colocar as bolas, porque ela vem com um papelão para a gente dividir. Aí eu coloquei as bolas aqui. Algumas, né? Porque ainda tem outras ali para poder guardar. E aí agora só o ano que vem, no próximo Natal. Aqui os galhos da minha árvore. Tudo nas bolsas para jogar fora. Gente, agora eu vou tirar as minhas luzinhas, porque... Já passaram todos esses dias. Hoje já é dia 7 de janeiro. Então, olha, eu vou começar a tirar e vou mostrar para vocês como que eu consegui colocar essas luzinhas aqui. Isso aqui é uma fita adesiva, gente. Olha. Ela cola mesmo. Ficou. Ficaram todos esses dias. Ficaram todos esses dias e durou. Eu achei que não ia dar muito certo, né? Por causa de chuva e também de noite. Tem muita umidade. Mas durou, gente, até hoje. Olha. É uma fita adesiva. E ela cola mesmo, ó. Aí agora eu vou tirar por toda a parte aqui do muro. Tem uma parte aqui que já tinha saído. Mas os outros ficou e durou até o final. Eu comprei essa fita adesiva num negócio de chinês. Num negócio chinês e, sinceramente, eu não acreditei que ia conseguir durar esse tempo todo. Mas... Deu certinho. Olha, algumas soltaram. Essas aqui já estavam soltando. Mas, mesmo assim, ela conseguiu se manter. E eu tinha colocado, olha, por toda... Todo o contorno da casa, do muro. Até a porta. Olha, eu coloquei ali em volta da porta. De noite que dá pra ver quando tá aceso. E aí eu finalizei colocando aqui. Porque era muito longo. Era muitos metros. Acho que eram 34 metros. Aí eu terminei colocando aqui. E agora eu vou procurar a parte inicial pra não embolar, né? Pra enrolar em alguma coisa. Gente, o negócio cola mesmo, hein? Olha só. Tá até difícil de tirar aqui do vaso onde eu coloquei as luzinhas. Mas, pelo menos, a gente não estragou a parede, né? Porque o Salvatore não deixou eu colocar os preguinhos. Aí agora eu vou enrolar todo. Vou pisca-pisca pra guardar. Tô enrolando nesse negócio aqui. É só pra ele não ficar embolado. Depois a gente achar, né? A parte final e a parte também do início. Agora eu vou continuar enrolando até terminar todo o fio do pisca-pisca. Olha, gente. Tem lugares em que ele fica mais colado. E fica difícil de sair. E tem lugar que a gente puxa e ele sai. Depende da parede também, né? Aí não pode também forçar muito pra não quebrar o pisca-pisca. Gente, essa parede aqui, que é uma parede dura, ela tem um acabamento tipo como se fossem uns grãozinhos de areia. Olha como sai rápido. É só você puxar que ele vem. A parede lisa e o vaso esse aqui deu um trabalhinho pra poder sair. Tá um frio. Vocês estão vendo que eu tô toda empacotada aqui. Olha, vocês estão vendo que eu tô toda empacotada, gente, porque tá um frio. Uma umidade, meu Deus. Não tava fazendo muito frio, não. Mas agora o frio chegou. Olha, eu quase terminei de enrolar. Pisca-pisca. Falta só a parte final. Tô tirando todo o adesivo pra depois não passar muito tempo e não ficar colado e estragar. Então, agora terminou. Essa parte aqui é do fio de ligalho na camada. E pronto. Agora, o ano que vem, a gente tá com o nosso pisca-pisca guardadinho pra montar, se Deus quiser, de novo. Olha, gente, os preguinhos que eu comprei pra poder colocar o pisca-pisca eram esses aqui. Mas aí a parede ia ficar cheia de buraquinho depois que a gente tirasse, né? Aí por isso que eu coloquei aquela fita adesivo. Agora, a última coisa que eu vou tirar é esse enfeitezinho aqui da porta. E aí acabou. Tem algumas superfícies que ele cola mesmo, né? E agora, gente, acabou mesmo, né? Acabaram-se as festas de Natal, acabou o Réveillon e a gente agora vai começar a nossa vida, começar esse ano. Espero que com menos dores do que foi o ano de 2021. Foi bem dolorido pra tanta gente, né? E é isso aí. Sempre a gente deseja saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Eu espero que vocês tenham, não só o início de ano, mas o ano inteiro. Que vocês tenham muitas realizações e que vocês possam ter a saúde de vocês resguardada, que vocês tenham força e imunidade alta pra poder enfrentar essa situação que a gente tá vivendo. Mas vai mudar. A partir de agora, eu acho que a gente já tá tendo bastante consciência de tudo que tá acontecendo e a gente tá sabendo como enfrentar. E eu tenho certeza que tudo isso vai melhorar. Vamos mudar um pouquinho essa energia de negatividade que tá aí no nosso planeta, porque todo mundo pensando negativo, todo mundo com medo, todo mundo com ansiedade. A gente gera muito mais disso. Então, vamos tentar voltar essa roda ao contrário, porque a gente tava rodando nessa direção de medo, de angústia e de sofrimento. Agora, vamos fazer aí uma mudança e voltar atrás e tentar colocar um pouquinho mais de positividade no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro e, principalmente, na nossa casa, que é onde tudo começa, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Uma beijoca no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Quem quer receita, escreve aí que eu quero saber. Então, me fala, quero saber se vocês querem receita ou se vocês querem conversa.